Podcast Tricolor falando de São Paulo Futebol Clube terminou. Botafogo 1, São Paulo 0, São Paulo 0, Botafogo 1, o Murumbi, embaixo de chuva, o público que foi, foi pra protestar, né? E agora, se o São Paulo tinha algum tipo de aspiração em pensar em pré-libertadores, que é, como a gente vinha falando, um prato cheio pra mais vexame, realmente referenda que o São Paulo pelo menos consiga escapar de qualquer risco de rebaixamento. Falta seis pontos, aí tem ainda, São Paulo tinha um jogo a menos, tem oito jogos pra fazer, e São Paulo tem oito jogos pra fazer pra conseguir ganhar esses seis pontos que faltam, né? Tem alguns adversários mais, teoricamente, menos difíceis, né? Porque pro São Paulo não é fácil nada, né? Então, seria aí Atlético Goianiense em casa, Coletivo em casa, mas, né, motivação zero do torcedor e jogadores também, dá pra ver que não estão muito afim, e também depois do que aconteceu lá em Córdoba, né? E o Rogério extremamente abatido, e aí hoje, pra quem critica o Rogério, prestou atenção na transmissão da TV Globo, o repórter fez um comentário, né? Que o Rogério ficava muito indignado com as bolas paradas de São Paulo, como era batido pelo Igor Vinícius, o Nestor, o Wellington, o Reinaldo. O Reinaldo, às vezes, na bola parada, ele tem um pouquinho mais de qualidade, mas bola parada de São Paulo, nos jogos de São Paulo, tem sido inútil, né? São Paulo ganha 200 escanteios no jogo, e não consegue criar uma jogada de gol, principalmente depois da saída da lesão do Arboleda, né? Que o Arboleda, pelo menos, na bola aérea, ele ganhava jogados, mas nada ensaiado, assim, ele ganhava, ele ganhava porque realmente antecipava a marcação, né? Tinha mais qualidade, e só que aí, parece que teve um comentário dos jogadores que o nível de exigência do Rogério é muito alto, porque esses jogadores não conseguem bater na bola como o Rogério bate. Mano, o Rogério foi excepcional com a bola nos pés, né? Foi um exímio cobrador de faltas e de pênaltis, tinha um ótimo controle de bola, mas era um goleiro, cara, né? E aí o jogador de linha vai falar que o goleiro, o nível de exigência de um ex-goleiro pra bater na bola é alto, porque eles não conseguem bater na bola da forma que o cara bate na bola, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, aonde que a gente tá chegando, né? É óbvio que esses jogadores, eles não treinam mais faltas e bola parada, como se treinava antigamente, porque a parte da fisiologia, né, gera desgaste, e aí tem toda essa questão das cargas de treinamento, do futebol moderno, porque antigamente eram feitos os coletivos, né? E o treino posicional era feito 11 contra 11, né? Em situações de jogo, hoje é mais específico, hoje a metodologia é diferente, né? E se segue o método europeu de treinamento, né? Porque é treinar de forma, com espaço reduzido, movimentos específicos das fases defensivas e ofensivas do jogo. Eu não sou contra esse tipo de treinamento, só que a qualidade técnica dos jogadores baixou muito, baixou muito porque o jogador não consegue ter os domínios básicos dos fundamentos do futebol, né? O jogador tem dificuldade pra dominar uma bola, o jogador tem dificuldade pra trabalhar com as duas pernas de uma maneira que consiga fluir o jogo, ou o cara é canhoto ou o cara é destro e a outra perna mata. Se o jogador precisar jogar, utilizar o outro lado, mata. O marcador facilita o marcador porque vai marcar o lado da perna boa e vai anular o cara. Então a qualidade dos jogadores hoje tá sendo baixa. E é culpa da formação, é culpa da formação de base, né? Então, pra galera que critica o Rogério, vai mais um recado aí. O Rogério não vai mais bater falta, né? Não vai mais... O Rogério não pode fazer nada dentro do campo. O que o Rogério pode fazer é mostrar pros caras, ó. É assim que faz. Aí se o próprio jogador admite que não consegue fazer, a incompetência é do jogador, não é do treinador, né? Só que o São Paulo tá desmotivado. O Rogério, o Sene, tá desmotivado, né? Então, eu acredito que ele vai ficar até o final do campeonato porque não tem sentido também ele sair agora e gerar um transtorno ali, né? Porque o São Paulo precisaria colocar alguém pra comandar a equipe até o final e o São Paulo ainda precisa desses seis pontos. Mas eu acredito que o São Paulo, garantindo a permanência na Série A, assim que terminar, o Rogério vai cumprir ali o que ele falou, né? Ele vai abrir mão da multa recisória e vai pedir o boné. Então, né? Pra convencer o Rogério de ficar no São Paulo vai ser difícil porque vai ser mais um ano de... Como se 2022 não tivesse existido, infelizmente. Pro torcedor é triste, é lamentável, mas... E se vier outro treinador, os jogadores que estão aí com o contrato vigente e que o São Paulo não tem como se desfazer dos caras, por exemplo, um jogador que até agora não deu pra entender é o Nicão, né? O Nicão, aqui no Sul, existe uma história que... Porque o Nicão tava acertado com o Internacional, pra quem não lembra, né? Tava acertado com o Inter e de uma hora pra outra Saiu um boato ali que não acertaram cláusulas do contrato, questão salarial E o Nicão acabou não acertando a negociação E em poucas horas, não deu nem duas, três horas depois O Nicão tava acertando com o São Paulo Mas a conversa que se ouve aqui no Rio Grande do Sul, por parte do Internacional É que o Nicão não passou nos exames, né? E o Nicão praticamente não jogou, não jogou O Nicão veio com uma lesão crônica do Atlético Paranaense Uma lesão crônica de tornozelo, né? Que o tem tirado dos jogos E a dificuldade da preparação física Porque no Atlético do Paraná, a pré-temporada era feita rigidamente O Atlético do Paraná tem uma metodologia Que eles não jogam no campeonato estadual, regional Com um time titular Eles jogam com sub-23 e acabam chegando nas finais por força maior E jogam as finais do campeonato quando vale a pena Pra eles jogarem, jogam as finais E fazem toda uma pré-temporada de um mês, um mês e meio Com os jogadores, com a parte física, com a preparação adequada Coisa que o São Paulo não vem fazendo ao bom tempo São Paulo até pelo aperto do calendário Não consegue fazer essa pré-temporada adequada E o Nicão simplesmente chegou no São Paulo E foi posto pra jogar, né? No campeonato paulista se cobrava muito que o Nicão jogasse Alguns jogos ele começou como titular, não rendeu E foi sendo feito o rodízio, né? E aí o Patrick e o Alisson Que tem uma característica física diferente Se adaptaram melhor hoje, no final da temporada Estão em condições de ser titular de São Paulo Mas o Nicão, que praticamente foi a principal contratação Não joga, né? Então assim, o São Paulo vai continuar com isso no ano que vem Pra quem não lembra Eu vou fazer um remake aqui da temporada do São Paulo Finalista do campeonato paulista Se recuperando nos primeiros jogos O São Paulo não foi bem Depois conseguiu encaixar uma boa sequência Classificou E o campeonato paulista a gente sabe que o regulamento também É um campeonato obsoleto É um campeonato que toma datas E o regulamento é totalmente favorável Para os quatro grandes fazerem as semifinais e as finais Então... E ainda assim, semifinal com jogo único Vale a melhor campanha para o mandante jogar em casa Foi o caso do São Paulo contra o Corinthians E o Palmeiras contra o Bragantino Que nem... O Santos não teve qualidade nem para chegar entre os quatro Então o nível do campeonato paulista também está fraquíssimo E o São Paulo conseguiu vencer o Corinthians Conseguiu classificar para a final E no jogo das quartas de final Antes da semifinal, né? O São Paulo, se não me engano Eu lembro exatamente do time Mas acho que era o Santo André, né? O São Paulo até saiu perdendo o jogo E foi buscar uma virada Depois conseguiu um 4x1 ali Com gols do Pablo Maia Gols do Marquinhos E o Marquinhos era um jogador que Se tinha uma esperança, né? No Marquinhos poder evoluir E conseguir uma titularidade no São Paulo Mas o negócio é tão mal feito E isso ainda resquício da péssima gestão da Era Leco Dos contratos mal feitos pelo Alexandre Pássaro Mal redigidos com jogadores da base Sem prestar atenção na legislação Porque no Brasil tem uma legislação Que você pode assinar contrato com jogador emancipado Depois dos 16 anos Porque o jogador tem que se emancipar, né? Porque menor de 18 anos Não pode assinar contrato Mas aí o jogador se emancipa Os pais assinam uma autorização E o jogador assina um contrato E no Brasil pode ser feito um contrato de 3 anos De 5 anos Mas pra FIFA esse contrato só vale de 3 anos Então se o jogador faz 18 anos O contrato encerra, né? Porque quando o jogador faz 18 anos Porque vence a validade do contrato E foi o que aconteceu com o Marquinhos E aí veio o Arsenal, né? Um time ligado Um time que sabe da legislação Que sabe das coisas Vai lá no empresário Faz uma proposta Que o jogador fica vislumbrado E quer ir pra Europa E o São Paulo perde Um jogador assim como aconteceu com o Miletão também Que serviu o São Paulo de vitrine Pra esse jogador E o São Paulo quando mais precisa perde Então esse tipo de coisa Entre outras coisas Não pode mais continuar Então não adianta o torcedor ficar Reclamando do treinador Com esses jogadores que estão ali Que são fracos Pra jogar com a camisa do São Paulo Tecnicamente são fracos Eu não vou ficar aqui citando nomes Que a gente sabe Já tem jogador Que tá ali há muito tempo E o São Paulo precisa reformular O São Paulo precisa dessa limpeza Das laranjas podres Que foi falado Que foi falado ali No protesto da Independente Então precisa ser feito E essa não classificação Pra uma Libertadores O ano que vem Não é nada ruim pro São Paulo Porque é melhor não classificar Do que passar vexame de novo Do que não conseguir Chegar nas fases finais Da Libertadores E não passar É tão frustrante Pro torcedor Como não participar Então é muito mais interessante O São Paulo recomeçar Reorganizar E reiniciar o trabalho Porque 2022 Pouco valeu Porque o São Paulo Não conseguiu ter êxito Chegou a Se você pegar os números Bah beleza O São Paulo disputou Quatro competições Chegou em duas finais Só que o Campeonato Brasileiro Que é uma das mais importantes Das quatro competições Que o São Paulo disputou O São Paulo fez um campeonato De razoável pra ruim Não classificando pra Libertadores Mas é um campeonato ruim Medíocre No São Paulo Medíocre é a palavra Então O São Paulo faz um campeonato Medíocre O América agora Acaba de fazer 2x0 No Fluminense E já vai se encaminhando Pra essa vaga Na Praia Libertadores Mas O América não tem nada a ver Com o São Paulo Então É muito melhor Pro São Paulo 2023 reiniciar Só que fica agora A dúvida Se continua com o Rogério Você vai buscar Um outro treinador Só que cara Se não mudar A postura Se não Os jogadores Não entenderem A real situação De São Paulo E não tiver jogadores No São Paulo Que realmente Queiram ser campeões No São Paulo Queiram passar Suportar o processo De reconstrução do clube Pra colher os frutos No futuro Não adianta Pode vir um treinador Que vim Vai acontecer a mesma coisa Aconteceu assim com o Diniz O São Paulo do Diniz Caiu fora nas Copas Caiu na Copa Sul-Americana Pro Lanús Se não me engano Foi nas oitavas de final Foi um jogo duro Pra nós também Porque o São Paulo Fez um bom jogo Merecia ter se classificado Tava virando jogo Tomou um gol no final Caiu fora Copa do Brasil Se não me engano Aquele ano A gente foi até as semifinais Mas sem ter a Copa Sul-Americana Pra disputar Ele tinha mais folga Pro Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro Sempre fica em aberto Porque os times da Libertadores Dão prioridade pra Libertadores Então o primeiro turno Do Campeonato Brasileiro Sempre é em aberto O time que fica esperto E abre vantagem No primeiro turno Larga na frente Pra buscar pelo título No segundo turno É o que o Palmeiras fez Só que o Palmeiras Acaba sobrando E também contou Com a ajuda do Atlético Mineiro Que não teve um bom ano E do Flamengo Que começou um ano De forma péssima Com o técnico Paulo Souza Que foi uma escolha errada Da diretoria do Flamengo Aí chegou o Dorival Ajeitou a casa E o Flamengo Hoje tá numa final da Libertadores E tá numa final da Copa do Brasil Então pra ver a disparidade da coisa O Palmeiras e o Flamengo Não tendo bons anos Um vai ser campeão brasileiro Que é o Palmeiras E o outro tá numa final De Copa do Brasil Numa final da Libertadores E o ano deles não é tão bom O São Paulo Chegar em duas finais e perder Tá sendo considerado um ano bom Então as coisas estão se invertendo As coisas estão fora do contexto Então o São Paulo Precisa passar por esse período De Flamengar Se recuperar A gente vai bater muito nessa tecla Ainda de reestruturação Do clube do São Paulo Sanar as dívidas do São Paulo Primeiro pagar Esses atrasos com o jogador E pro jogador não ter desculpa Não ter desculpa nenhuma Pra péssimo resultado Como foi Afinal Não sei Eu não bem queria alegar Nós estamos passando por dificuldades Para né meu amigo Para com isso Para com isso Para com isso Porque essa questão de atraso É muito mais Falta de comprometimento Dos jogadores Do que qualquer coisa Então Não é desculpa Não serve como desculpa Mas São Paulo pode dar brecha Para isso Então Mais um fim de semana Estragado da gente Uma semana ruim Que a gente vai ter Até porque meus amigos O próximo jogo É no Allianz Parque Contra o Palmeiras Que provavelmente Vai querer sacramentar O título do Campeonato Brasileiro Em cima do São Paulo Então Já vamos se preparando Para levar lá A suar Porque os caras Vão vir quente Para cima da gente E a gente torce Porque a gente é torcedor Mas acreditar que o São Paulo Vai lá e vai fazer alguma coisa Contra o Palmeiras No Allianz Do jeito que os caras Estão sem motivação E do jeito que está o clima Essa é muito iludida Então O negócio da gente É buscar esses seis pontos Que faltam Para eliminar qualquer possibilidade De rebaixamento E cobrar essas mudanças Que precisam ser feitas E eu Como todos sabem Sou um defensor Do Rogério Senna Do trabalho dele No São Paulo Mas Chega num ponto Que não dá mais também Às vezes o Rogério Teima em algumas situações Por exemplo Eu vi muito pessoal Falar do Léo O Léo é um bom jogador É um jogador esforçado É um jogador que Tecnicamente até Tem qualidade Para jogar na zaga Na posição que ele joga Mas Tem o Ferrares como opção Tem o Bustos como opção Está na hora de dar Uma reciclada Colocar os argentinos Para jogar o Bustos O Galopo E dar uma mudada Será que existe realmente Uma má vontade Por parte do Rogério Em relação a esses jogadores Eu quero crer que não Quero crer que não Eu acredito que seja Um processo de adaptação Como o Gabriel Neves Passou por esse processo Se adaptou A forma do time jogar E encaixou muito bem Infelizmente é mais um Que saiu lesionado O Arboleda também Estrangeiro era titular No time do São Paulo Então eu não vejo Do Rogério Uma má vontade Com relação ao jogador Estrangeiro Mas O Bustos O Galopo Eles estão aí Para jogar O Ferrares Estão aí Para jogar Então Agora já que está Tudo perdido mesmo Dá oportunidade Para os caras Deixa os caras Nem que seja Para se queimar Nem que seja Para errar E a torcida Xingar os caras Mas dá oportunidade Só que É complicado galera Não tem muita motivação Para falar Vamos ver o que vai acontecer Nessa semana Se acontece algum tipo De mudança Se o Rogério Resolver largar Ou for demitido Ser demitido pela diretoria Depois de tudo que eles falaram Em relação ao respaldo Seria uma baita De uma hipocrisia Da parte deles Mas o Rogério pode Mesmo pela desmotivação Eles sentirem Entenderem que É o momento de trocar Porque ainda existe Um risco de rebaixamento Apesar de ser muito remoto Mas Tudo é possível Então O que eu Em relação ao treinador O que eu digo É que Se fosse culpa do treinador O São Paulo estava diferente Mas a mesma coisa Que acontece com o Diniz Está acontecendo com o Rogério Aconteceu com o Crespo Da mesma forma Então a coisa é De cima para baixo Não de baixo para cima Então A coisa acontece Da parte externa Influência da parte externa Então muita coisa Tem que mudar A limpeza na barra funda Como a gente vem cobrando Mudança na diretoria De futebol Vai ser muito cobrado Isso aí E vamos assinar A petição aí galera Vamos assinar a petição Vou deixar aí A petição na descrição Do vídeo aí E quem quiser assinar A petição aí Quem quiser não Quem é São Paulino Assina a petição Da torcida independente Para dar voz aí Ao sócio torcedor Para acabar com algumas regalias Que existem no clube Conselheiro Vitalício E algumas mudanças Que precisam ser feitas No São Paulo Para a gente poder ter Alguma esperança no futuro Porque se não acontecer Mudança nenhuma Ano após ano Vai ser a mesma coisa A gente vai Só ver o São Paulo Ser coadjuvante Nas competições E os outros adversários Sendo protagonistas A gente vai se tornar Um clube comum Como muito tempo Ali o futebol carioca Passou tendo clubes Tradicionais Com grandes torcidas Botafogo Vasco Até o próprio Flamengo Antes da reestruturação Passou muito tempo Que era só um Nero coadjuvante Nas competições Nacionais e internacionais A gente não quer isso Para o São Paulo Então é isso aí galera Mais um desabafo Do que qualquer análise Qualquer comentário Então se você curtir Deixa seu like Comenta Compartilha Um abraço